Alguns dias atrás, centenas de moradores dos bairros da região sudeste da cidade reclamaram sobre a falta de água nas caixas d'água, que se estendia até cinco dias. Nós estamos ficando sem água de setembro até fevereiro, de três a cinco dias, todo mês. Por que que eles não dão satisfação pra gente que nós estamos sem água? A gente liga lá e eles falam que a gente está sem água, mas não sabe explicar o motivo. E nem quando vai voltar água pra gente. Devido a tantas reivindicações, o prefeito de Divinópolis se sentiu na posição de levar o problema à promotoria de justiça. Então a gente quer um sistema emergente, em contingência de resposta rápida. E nesse sentido a gente então, até por força de contrato e por convicção de defesa do cidadão divinopolitano, notificamos a agência reguladora, a Arçai, e hoje chamamos o Ministério Público pra nessa força-tarefa que nós possamos somar e fazer com que o abastecimento de água ocorra para as famílias divinopolitano, até que esses investimentos que nós conseguimos, que nós trouxemos, se transformem efetivamente em obras. A promotoria agora, ciente da situação, irá acompanhar de perto o caso. Conversamos aqui com o prefeito de que o município assume a responsabilidade, evidentemente como poder concedente, de tomar as providências administrativas para que o concessionário cumpra fielmente o contrato que existe com o município. Ao mesmo tempo, o desabastecimento de água configura uma lesão aos direitos dos consumidores. E nesse sentido, sim, o Ministério Público exerce as funções do PROCON estadual em Minas Gerais, vai tomar as providências, instaurar o processo administrativo e tomar as providências adequadas para tentar solucionar esse problema. Apesar da notificação, a promotoria de defesa ao consumidor, a Copasa já vem realizando algumas ações para acabar com o problema de falta de água na cidade. Nós já concluímos dois reservatórios e uma adutora e estamos terminando de fazer essa estação elevatória. É uma unidade de bombeamento que vai ampliar a capacidade de bombear água para atendimento dessas regiões. Isso em conjunto com as novas adutoras e os novos reservatórios deve equacionar o problema de água nos momentos de maior consumo aqui do barco.